Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, né? Hoje eu estarei passando para vocês como eu faço a minha devolucional. Como eu começo o meu dia, a primeira coisa que eu faço é a minha devolucional. Então, eu queria explicar para vocês um pouco o que é devolucional para mim, tá? Para mim, devolucional, não é somente a gente abrir a Bíblia, né? Ler, não. Devolucional, para mim, pessoal, é como se fosse uma intimidade com Deus, tá? O que é intimidade com Deus? Intimidade com Deus é uma conversa diária, né? É uma conversa diária. Não é só você pegar a Bíblia, ler e já ter intimidade com Deus. Não é assim, né? Intimidade com Deus é além, muito além disso. É aquela conversa, é aquele bate-papo, sabe? De amigo, né? Para mim. Eu levanto, né? Aí, eu preparo o meu café da manhã, preparo tudo, né? E depois eu começo a meditar numa palavra, ou ler um livro, né? E conversar com Deus. É entregar o meu dia, é agradecer, sabe? Eu tenho uma intimidade com Deus, que eu converso com Deus, sabe? Eu converso com Ele, aonde está a minha dificuldade. Eu converso com Ele, o que eu posso fazer, como eu vou fazer, como eu posso resolver alguns problemas. Mas, intimidade com Deus, não é como você conhecer uma pessoa agora e você dizer que ela já é sua amiga e já tem intimidade. Não. Tem que ter uma certa convivência. Tem que ter, assim, você tem que estar com aquela pessoa diariamente, diferente, para que você venha a conhecê-la e ela te conhecer, né? De um certo período. Aí, você tem aquela intimidade já com ela. Aí, você já pode dizer que ela é sua amiga. Então, Deus, para mim, eu vejo como meu amigo, porque eu tenho intimidade com Ele para abrir meu coração, chorar, contar para Ele as minhas dificuldades, né? Em algumas áreas, eu converso com Deus, assim, falando com Ele, o que eu, as minhas preocupações, né? As minhas dores, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, mas isso não é de hoje. Isso já tem uma estrada aí, né? Eu já venho conversando com Deus, já peguei aquela intimidade de abrir o coração para Deus. E aí, meu dia fica maravilhoso. Então, todos os dias, eu tenho esse hábito, né? De ler a Palavra de Deus. Quando a gente está, assim, aflita, esperançosa, preocupada, né? Porque a Bíblia diz que Marta, né? Ela se preocupava, assim, com tantas coisas que ela não parava para ter uma intimidade de ouvir, né? A Jesus, ouvir a Palavra de Deus. Então, ela se preocupava com tanta coisa. Então, nós temos que priorizar esse momento. Não é simplesmente você ler a Palavra, ler correndo, ler assim, rápido. Não, e começar seu dia. Não, você tem que ter um tempo para isso. Nem que seja dez minutinhos, cinco minutos, né? Levanta um pouco mais cedo. Eu, né? Eu já sempre falo aqui no canal que eu amo levantar cedo. Gosto muito de levantar cedo. Eu, assim, eu sou ativa na parte da manhã. Como eu sempre falo aqui, né? A parte da manhã, eu sou mais ativa. Então, eu prefiro fazer o meu devocional da parte da manhã. Mas tem pessoas que preferem a tarde, outros preferem a noite. Não importa. O importante é que você tem que tirar um momento, sabe? Para ficar ali no seu quarto, falar com Deus, sabe? Falar, assim, os seus problemas, chorar nos pés dele, sabe? Desabafar, contar, aquele problema que está, assim, te afligindo. Aquele problema que está, assim, atrapalhando o seu caminhar. O problema seja com o filho, o problema seja com o esposo, um problema na sua casa, uma dívida que você não tem como pagar, sabe? O que você deve fazer? Quando você tem uma certa intimidade com Deus para abrir seu coração e falar isso, você fica mais leve, sabe? É um desabafo profundo. E, com certeza, Deus vai te dar retorno. Ele vai te retornar quando você abre o seu coração para Ele, sabe? E conversa com Ele, explica a sua situação, sabe? Seus problemas, seus dilemas. Você chora, desabafa mesmo, aí Deus, Ele vai te retornar, Ele vai te dar uma luz, Ele vai abrir portas, Ele vai resolver a situação, sabe? E não contar que você vai ficar com o coração bem mais tranquilo porque você desabafou, você chorou, Deus te ouviu, Deus te ouviu. Então, quando você... A Bíblia diz que nós temos que ir para o nosso quarto. Ah, o meu quarto não tem como ir. Vai para o banheiro, vai para uma área, vai para qualquer lugar. Eu costumo falar com Deus assim, em qualquer lugar. Às vezes eu estou lavando minha roupa, eu estou falando com Deus. Às vezes eu estou no banheiro, eu estou falando com Deus. Às vezes eu estou aqui limpando a varanda aqui fora, eu estou falando com Deus. Eu estou num ônibus, às vezes eu estou num sacolão, no mercado, na feira. Qualquer lugar que eu estou, eu estou falando com Deus. Porque eu tenho intimidade com Ele. Então, a devocional é importante. Tirar dez minutinhos antes, sabe? Se você for sair para algum lugar, tira dez minutinhos para você falar com Deus o que você vai fazer. Ah, eu vou no supermercado. Antes de ir para o supermercado, tira dez minutinhos e fala com Deus. Deus, olha, eu vou no supermercado, me orienta o que eu devo fazer, o que eu vou comprar, sabe? E Ele orienta mesmo. E aí você não desperdiça seu dinheiro, sabe? É dessa forma. A gente tem que ter uma paz interior no nosso coração. O mundo vive aí, ó, numa agitação. Corre para lá, corre para cá. E aí a gente fica atordoado, fica ansioso, ansiosas. Sabe? A gente tem que ter paz no nosso coração. E essa paz só vem de Deus através da intimidade que você tem para abrir o seu coração para Ele. Para contar seus problemas, desabafar mesmo, sabe? Isso melhora a nossa autoestima, o nosso dia fica bem mais produtivo, a semana fica toda produtiva. Hoje, por aqui, é segunda-feira. E aí, quando você faz esses dez minutinhos hoje, né? Tira esses dez minutinhos, não importa. Seja de manhã, seja de madrugada, seja tarde, seja noite. Mas tira esses minutinhos. Eu faço a parte da manhã porque eu gosto de fazer a parte da manhã. Então, eu tiro esses minutinhos para estar falando com Deus, para estar meditando. É intimidade com Deus. Isso chama devocional. Devocional é isso, sabe? É falando com Deus diariamente. Ele já me conhece, Ele conhece o meu interior. E eu conheço Deus que eu estou falando. É um Deus bom, bondoso. Um Deus que Ele não julga, um Deus que Ele não critica, um Deus que não fala mal. É um Deus que nos ajuda, que nos fortalece, que nos renova, nos restaura. É esse Deus que eu tenho intimidade. E Ele conhece o meu interior. Ele sabe das minhas tristezas, Ele sabe das minhas amarguras, Ele sabe dos meus problemas. Ele sabe o que eu sinto, o que eu penso. Ele sabe do meu caminhado, do meu levantado, do meu agir. Ele sabe tudo sobre mim. Então, intimidade é isso. Não é aquela amizade que você conheceu hoje, né? Que você já fala que é amigo. Ah, já é meu amigo porque... Não, não. E não existe regra. Existe tempo. Você pega um livro, ou pega a Bíblia, ou não tem Bíblia, ou não tem livro, vai lá para o quarto. Sabe? Fala com Deus. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de Ti. Sabe? É desse jeito. E Deus vai te ouvir. Ele restaura a sua mente. A sua mente fica mais leve. O seu coração fica mais tranquilo. O seu dia rende. A semana fica uma maravilha. Então, todos os dias, procura tirar, assim, nem que for assim, cinco minutinhos. Ah, não dá porque eu levanto, tenho que fazer, botar meu filho para o colégio, tenho que fazer café para o meu marido. Levanto um pouco mais cedo. O meu marido, ele pega num certo horário. Aí, eu sempre levanto antes. Porque eu, repetindo, eu gosto de levantar cedo. Tem aquelas pessoas que já gostam de acordar tarde. Tem aquelas pessoas que trabalham fora, não tem como, né? Tem que dormir até um pouco mais tarde. Mas, tira depois do almoço. Ou, à noite, tira uns minutinhos para você relaxar, desabafar, conversar com Deus. Que não é sempre que a gente tem uma pessoa para nos ouvir. Às vezes, você quer conversar com uma pessoa sobre os seus problemas. E aquela pessoa tem um problema até maior do que o seu. Então, vai ser o quê? Troca de problemas. Mas, Deus, não. Deus, ele está pronto a te ouvir. Ele está pronto para te orientar. Ele está prontinho a te dar, sim, sabe? Uma solução para o seu problema. Acalmar. Quando você chora. Às vezes, a gente não quer nem falar nada. Só você ter aquele minutinho no seu quarto, no seu cantinho lá e chorar. Pronto. Já ficou, sabe? Você já fica mais calma. Você já fica mais tranquila. Nós, mulheres, realmente, a gente tem várias atividades. Sabe? A gente pensa em... Tem que lavar roupa. Tem que fazer comida. Lavar louça. Aí, lava a louça da manhã. Do café da manhã. Lava a louça do almoço. Lava a louça do jantar. Tem que cuidar da casa. Tem que cuidar de filho. Tem que cuidar de marido. Tem umas que ainda trabalha fora. Tem outras que ainda faz cursos. Enfim. Mulher tem várias coisas para fazer. Então, a gente precisa tirar um tempo para a gente, né? Para cuidar da nossa beleza. Cuidar do cabelo. Cuidar da unha. Né? Nós temos que cuidar da gente também, né? E também na nossa vida espiritual, a gente precisa cuidar. Tirar um momento. Tá? Para nós. Para a gente, sabe assim? Esvaziar. Chorar. Sabe? Relaxar mesmo. Hoje, como eu falei, aqui é segunda-feira. Estou tirando esse momento aqui para falar com vocês. Está sendo maravilhoso. Não estou me preocupando com o almoço. Porque o almoço, como é segunda-feira, sempre sobra uma comidinha de domingo, né? Tem almoço pronto. A roupa está lavada. Está tudo sob controle. Então, estou aqui conversando com você. Batendo esse papo. E está sendo maravilhoso. Compartilhar o meu devocional, o meu dia-a-dia, tá? É muito bom, antes de começar nossas atividades domésticas, tirar esse momento para falar com Deus. É fundamental. Isso é muito bom. É muito importante. É muito bom mesmo. Porque aí você já falou com Deus. Você já desabafou. Já chorou. Já falou o que você estava sentindo. Já esvaziou o seu coração da tristeza. É bem verdade que tem dia que a gente não está, né? Não está de fazer nada. Só, sabe? Ficar sentada. À tarde, aqui, na varanda, como está bem fresquinha, ainda bem cedinho aqui. E aí, à tarde, eu boto a minha rede aqui. Fico lendo também. Depois que eu fiz as minhas atividades. Escolhe o momento para que você venha ter esse momento com Deus. Escolhe o momento, né? Mas não precisa muita regra, não. Fala do seu jeito. Às vezes a pessoa, ah, mas tem que ter regra. Tem que começar assim, assim. Não. Fecha seu quarto. E fala, Deus, eu estou aqui. Passando por isso, isso, isso e isso. Conta suas histórias. Quanto você está precisando. Eu preciso ser fortalecida. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso disso. Aí você pede pelo seu filho, pede pelo seu marido. Pelas pessoas que você está ali, preocupada. Seu trabalho está passando por um problema no trabalho. Fala com Deus. Isso vai trazer um alívio, um refrigério para a sua alma. A nossa alma tem que estar leve e tranquila. A correria do dia a dia nos traz, assim, ansiedade. Estresse. A nossa mente fica toda tribulada. Nosso coração fica palpitando demais. E o cansaço físico e mental. Então, nós temos que dar uma paradinha. Uns dez minutinhos, cinco. Como eu estou repetindo direto aqui, é suficiente. É bem verdade que se você puder ficar o dia todo, é bem melhor, né? Mas a gente, dona de casa, a gente tem nas atividades diárias, né? Então, dez minutinhos é suficiente para você dar uma respirada. Descansada, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Espero muito que tenha contribuído aí com a sua manhã. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Tá? Manhã, tarde, noite, madrugada. Bota uma musiquinha, assim, bem suave, sabe? Bem tranquila. Eu gosto bastante de preparar o café, ouvir uma música bem tranquila. Para a nossa casa ter paz. A nossa casa precisa de paz. A nossa casa precisa de tranquilidade. Sabe? A paz tem que reinar no nosso lar. A paz de Deus tem que reinar no nosso lar. É bem tranquilo, sabe? Você faz sua atividade assim, tranquila. Bem bacana mesmo. Tá bom? Espero muito que você... Assim, espero muito ter contribuído com vocês nesse dia de hoje. Tá? Já estamos aí entrando no mês de dezembro. O ano já está acabando. Daqui a pouco a gente está em outro ano. Né? Então, vamos fazer, assim, esse... Essa intimidade. Vamos fazer esse devocional na parte da manhã, na tarde ou à noite. Né? Vamos começar o ano, assim, com paz em nossa alma, no nosso coração. Tá bom? Que Deus continue abençoando vocês. Olha. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.